Rapaziada, o negócio é o seguinte, a situação do Cariani tá na pegada tipo como, mano? Quanto mais você reza, mais assombração aparece, tá ligado? Vamos falar aqui sobre o Renato Cariani, vamos falar também sobre os produtos que ele vendiu e como que uma empresa química se envolve diretamente com o tráfico de drogas ou indiretamente, porque tem algumas coisas que vocês precisam entender sobre os produtos que são vendidos numa empresa química e a droga em si, beleza? E inclusive em relações a valores e como que os traficantes chegam a esse ponto e como os usuários são tão idiotas, acho que eu posso usar essa palavra aqui Antes eu gostaria de pedir encarecidamente seu like e que você se inscreva no canal que é extremamente importante Primeiro que todo mundo sabe que o Renato Cariani é um baita de um nerd, todo mundo conheceu ele Quem acompanha o Renato Cariani desde 2014? Eu por exemplo lembro de um vídeo, do primeiro vídeo do Renato Cariani na internet onde ele inclusive usava o celular em pé, ele estava praticamente sentado numa cadeira com uma mesa na sua frente e a fábrica, já a fábrica dele, já existente a fábrica dele, desculpa atrás, então ele ficava ali por volta de 40, 45, 30 minutos falando lá sobre a sua época no fisiculturismo e tudo mais, é uma coisa assim que eu costumava ver ele ali nos seus primórdios, no seu primeiro vídeo e ele começou a fazer sucesso mesmo depois que ele fez o pacto ali com o Toguro Enfim, como eu estava falando, o Cariani é um nerd e todo nerd é inteligente, coincidentemente ou não Ele trabalhava quando jovem, numa empresa de suplementos, ele vendia suplementos e aí ele decidiu comprar sua empresa de suplementos e aí ele virou empresário Então ele conseguiu acumular tempo, daí ele se formou em química e aí ele começou a trabalhar numa empresa de química Passado um tempo, ele saiu de funcionário e se tornou sócio dessa empresa de química também que no caso é essa que está sendo investigada Ao longo da história da empresa química em si, é importante que você entenda que uma empresa química Ela produz tudo que possua compostos químicos Não tem nada referente a química que você possa... É complicado falar sobre química porque poucas pessoas entendem sobre química sobre compostos e essas coisas Mas enfim, o que eu entendo é que quando você produz algo e esse algo você vende e depois de vendido ele é usado de maneira incorreta quem vende não é o culpado da maneira em que o produto está sendo usado A não ser que o vendedor ou os empresários ou os donos da fábrica tenha algum envolvimento Isso é que complica um pouco para ele Antes de falar sobre tudo que está saindo na mídia e tudo que a gente sabe Muito provavelmente tudo que a gente sabe é tudo que ele sabe também Já que a mídia tem acesso ao processo e os advogados dele não, por incrível que pareça É importante que a gente fale sobre os produtos químicos em si e sobre o envolvimento do tráfico com produtos lícitos e se tornar ilícito Isso é muito importante para que vocês entendam Então eu vou usar aqui inclusive valores fictícios só para ficar fácil de você entender Como por exemplo, sei lá, você já viu algumas reportagens sobre apreensão de drogas Principalmente o que eles chamam de pasta base de cocaína Vamos supor que tenha 1kg de pasta base Vamos falar assim, a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária federal Prendeu 1kg de pasta base de cocaína Ah, esse 1kg de pasta base de cocaína ele é avaliado em R$1.000 Estou usando valores fictícios aqui só para ficar fácil o entendimento e para facilitar o cálculo também Então tá, 1kg de pasta base ele tem o valor de R$1.000 Então todo mundo está tranquilo até aí Mano, se 1kg de pasta base custar em média R$1.000 E se ele for dividir aquilo ali em quantidade de miligramas por exemplo Ou gramas como é usado, muito vendido por gramas Muito provavelmente o lucro do tráfico seria muito pouco Primeiro que teria que ser um pouquinho mais caro Para dividir ali as gramas E outras que não iam atingir o seu principal alvo Que são as pessoas de baixa renda São as que mais procuram o tráfico em si Claro que muita gente de... Eu acredito que pelo menos 80% das pessoas de alto poder aquisitivo fazem uso também Inclusive da de melhor qualidade Mas para atingir o outro público É necessário ali o envolvimento de outros medicamentos Voltando para o assunto Se você for pegar ali um produto químico Como solventes e anestésicos Que eram os produtos... Eu não vou ficar repetindo aqui os nomes do produto Que eu acho que nem interessa Ninguém nem sabe o que é Qual o composto químico daquilo ali Mas enfim Todos os produtos que foram desviados Da empresa do Renato Cariani Para o tráfico em si São solventes e anestésicos Esses produtos químicos Dados como legais São anestésicos Usados como por exemplo Para arrancar dentes Para dor de dente inclusive A gente teve lá o cloridato de xilocaína Se eu não me engano Esse é o nome Todo mundo que já teve dor de dente Em algum momento da vida Já usou xilocaína Pomada de xilocaína Que tu passa assim E dá aquela dormência temporária ali Vamos supor Se você está em casa E está sentindo dor de dente E você vai ao médico Então você vai lá e Passa ali xilocaína Você tem alguma alergia A algum medicamento Para dor e tal Enfim Dorflex Novalgina Essas coisas Então se eu usarei Eita Se eu usarei esse tipo de medicamento Pomada de xilocaína Para ele dar uma dormência É o suficiente para você chegar Até o seu médico E os outros produtos ali São nada mais do que solventes Usado para fazer produtos de limpeza Como cloro De tirar esmalte da unha Agora até esqueci o nome Acetona Para fazer Para fazer esses produtos de limpeza De pulveja Está ligado? Cloro Sabão em pó Esses são os tipos de solventes No qual ele vendia E que na verdade Eram desviados para o tráfico de drogas Porém Se você for pegar um quilo Desses solventes e anestésicos Mesmo um quilo da cocaína Se você for pegar um quilo Desses solventes e anestésicos Eles vão sair por volta ali De 100 a 250 reais Ou seja Vai de 1 décimo A 1 quarto do valor Da pasta base Então Dessa maneira Eles conseguem distribuir A pasta base Com outros produtos ali E conseguem atingir a todos Tanto os de classe mais alta Inclusive Como os de classe mais baixa Com um valor Muito mais acessível Então é dessa maneira Que o tráfico age ali Dentro desse Dentro das empresas De química Que vem de produtos químicos Em geral Agora vamos falar Do Renato Cariani aqui Eu gostaria muito De ficar levantando aqui A bola Do lado político De tudo isso Que está acontecendo Vale ressaltar aqui Pelo que a gente Pode entender Essa investigação Encerrou em 2001 E foi reaberta em 2002 Todo mundo sabe O que aconteceu em 2002 O Cariani Entrevistou lá O Bolsonaro Nenhum momento O Cariani Ele se posicionou Como bolsonarista O que eu acho Que ele deve estar Se arrependendo agora Porque ele poderia Ter se posicionado Poderia ter falado Um pouco mais Poderia ter se posicionado Melhor Mas ele não fez isso Inclusive Ele deixou As portas abertas Para que se o Lula Quisesse lá Ser entrevistado também Eles entrevistariam E Velho O que que acontece Ali Especificamente No nosso atual governo Que a gente está vivendo Qualquer pessoa Que eles acham Que podem influenciar Em uma possível eleição Eles vão perseguir E eu Se fosse o Gorgonoide Eu ficava Com o olho bem aberto Porque já que ele Se posicionou muito Durante as eleições Ele pode estar Na lista negra A principal suspeita É que sim O Renato Cariani Está envolvido Diretamente É importante Deixar claro Para vocês Que todas as empresas Elas têm ali Uma espécie de relaxamento Acho que todo mundo Que trabalha aqui Em alguma empresa Eu mesmo Quando a gente vai receber Alguma visita De algum diretor A gente dá um jeitinho A gente melhora A casa Para fugir De algum possível expor Alguma coisa do tipo Não que a gente não faça O nosso trabalho direito Mas A gente acaba Não deixa aí Depois eu pego Depois a gente faz Mas quando A gente vai receber Uma visita De fato A gente dá uma faxina geral Para fugir Literalmente Da fiscalização Dessa nossa visita De um diretor De um superdiretor De um dono Enfim Não que Como eu disse Não que a gente não faça O trabalho da maneira Que tem que ser feita Mas isso acontece Em tudo quanto é empresa Eu acredito que você Muito provavelmente Já tenha passado por isso Então acho que As falas do Cariano Inclusive na mensagem Não tem nada demais Bom rapaziada Então é esse o vídeo Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Espero que tenha ficado Tudo explicadinho ali Sobre isso Tamo junto Se muito provavelmente Eu devo aparecer aqui Mais vezes Para trazer mais explicações Para vocês Beleza? É nóis Até o próximo vídeo Tamo junto